Eu acho muito da hora esses papos. Cara, existe, por incrível que pareça, me falaram que existe o ódio do bem, o mal do bem, a morte do bem. Os caras são fodas, hein, cara? Pelo amor de Deus. Não estou defendendo o Twitter, tá? Não estou defendendo nem direita e nem esquerda. Você sabe que, para mim, essa merda não existe. Bom, é natural que os governos perceberam que há uma forma de calar as pessoas. Porque hoje qualquer pessoa entra numa rede social e consegue engajar pessoas. Pessoas que não necessariamente precisam ter ali um doutorado ou algo assim. Qualquer pessoa consegue fazer. E não precisou de subir no poder como o Alexandre de Moraes, fazendo coisas terríveis para a nossa sociedade. Tem um dossiê do Alexandre rodando por aí. Eu dou uma olhada e é muito legal. Vamos lá. Então, o que acontece? O Twitter, ele foi adquirido por Elon Musk e Elon Musk, sim, deixou as coisas mais abertas. Meio que foda-se-lândia, cara. Deixa o cara falar. Eu acho que está certo. Deixa eu falar. Se falei merda, você sai do meu canal. Está ok? Se eu falei merda. Desculpa, Ancaps. Documentos publicados, então, pelo desinformatium Chronicles. Que diabo é isso? Mostra uma das propriedades do centro de combate ao ódio digital. Mataram o Twitter. A prioridade, desculpe, né? Eu quis zoar e acabei errando aqui. E fortalecer as relações, então, com governos mais voltados para a esquerda. A esquerda, ela não está defendendo a direita. Aí, engraçado, né, cara? Nos contam que a direita é mais, como eu posso dizer, autoritária que a esquerda. Mas a história não... Assim, isso é o que contam os professores da escola, né? Escola, lembrando que eu fui escola pública a vida inteira, tá? E, infelizmente, meus pais não tiveram a visão que eu tenho e acabaram colocando na escola pública. Tudo bem que escola pública na década de 80... Vamos lá. Que escola particular, né, hoje, bate uma escola mediana da década de 80? Me explica aí qual. Na década de 80, nós tínhamos uma educação muito melhor, tá? Mas nós tínhamos ali algumas pessoas ali que já estavam contaminadas. O pior foi quando eu cheguei na universidade. Lá eu... Lá eu fui convencido... Idiota, como sempre. Fui convencido a cair para o mundo do comunismo, né? Quando eu entrei na universidade. Eu digo, ah, o negócio é foda, cara. Tá? Ah... Hahahaha. Bom, e naturalmente a ONG é baseada no Reino Unido e tal. Atualmente, principais vozes da Morgan... Puta que pariu, olha só. Vale a pena pesquisar mais. Já cheguei, eu vou pesquisar mais. Vamos entrar fundo aí. E que está assessorando a campanha de Kamala Harris. Ah, tá explicado. E o Elon Musk, você sabe que ele tá dando uns saltinhos aí em volta do Trump, né? Tava pulando igual uma gazela, tadinho. Hahahaha. E naturalmente, eles estão dizendo que após 2022, o Twitter passou a ser mais... ter mais palavras de ódio. Cara, eu não sei onde esses políticos estão. Vamos lá. Então, por exemplo, eu imagino que os outros países devem ser exatamente iguais. Ou seja... Palavras de ódio é a verdade da sociedade que está acontecendo. Se governos fossem bons, estaríamos falando bem. Governos são maus. Então, nós estamos falando mal. Ok? Porque a rede social é a voz do negócio. Agora, eu acho massa. A palavra matar é muito séria. E ela aparece em um documento de uma organização anti-ódio. Hahahaha. E você aí defendendo o seu politicozinho, né? Defendendo o politicozinho, né? Não encare isso como uma frase de duplo sentido. Por favor. Usando o termo matar, é um tanto agressivo. Uma ONG focada em combater o ódio e tal. E esses documentos são datados, então, de março e junho. A Lomansky segue fazendo sua campanha para Donald Trump e eu não quero nem comentar muito sobre isso aqui, tá? E o cara realmente está dando saltinhos e saltinhos, tá? Vocês sabem que eu sou anti essa merda toda aí, tá? Caguei ali, tá? O Donald Trump, ele também está cagando para essa questão aí de ódio digital, tá? Até ele assumir. Nós sabemos. Isso é uma grande máquina, tá? E não importa quem está lá em cima, usa a máquina. Eu acho que o Lomansky está nessa por dinheiro, é natural. Porém, porém, é recomendável que o Lomansky, tá? Ele fique mais atento aonde ele está pisando. Porque a direita é igual à esquerda. Hoje, ontem, tá? E, naturalmente, todo o futuro. Pense assim.